Seis horas da manhã, policiais do GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, já estavam na casa de Gilmar e André Olat. São acusados, desta vez, de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As buscas foram feitas até nos dois veículos da família, no Corolla, de Andréa, e na caminhonete de Gilmar Olat, de onde também foram apreendidos alguns documentos. Esta atual operação começou a partir da quebra do sigilo bancário de Andréa Olat e também da clínica de estética que pertence a ela. De acordo com a polícia, em 2014 e 2015, quando Gilmar Olat ainda era o prefeito de Campo Grande, vários imóveis foram adquiridos por Andréa Olat. Em algumas situações, mesmo quando os valores eram elevados, havia pagamento em dinheiro e outras pessoas também são acusadas de participação no esquema. Ivan Mil Rodrigues de Almeida é apontado como braço direito do casal Olat na compra dos imóveis. Evandro Farinelli, da empresa com o nome de Chassi Automotivo Limitada, segundo a investigação, é o Laranja da História, emprestava o nome para que as aquisições dos imóveis fossem feitas por Andréa Olat. De acordo com a investigação, as negociações são incompatíveis com a renda do casal. Para nós é uma surpresa que tenha saído não só esse pedido, mas a própria decretação de prisão para apurar isso, porque já era de conhecimento deles a existência dessa investigação. Os imóveis que eles têm estão, no nome deles, declarados ao imposto de renda, normalmente, e à justiça eleitoral. Agora, essas acusações aí, nós temos de nos interar a respeito delas e ver se elas têm procedência ou não. Mandados de busca e apreensão ocorreram também na empresa do ramo de estética de Andréa Olat, no centro da capital. O estabelecimento estava fechado. Curiosamente, havia um cartaz fechado para balanço, mas é fácil ver que ali também tinha uma viatura do Gaeco. A operação atual tem conexão com a Operação Adna, onde Gilmar Olat é citado por corrupção passiva, naquela história antiga dos cheques em branco. Depois de quatro horas e meia, Andréa foi rapidamente para a viatura, porém, antes gritou que a prisão tinha cunho político. A seleção política poderia ser candidata, tá? Hoje é o último dia da convenção. Quase o mesmo discurso adotado por Olat. Nós temos empresa há muitos anos, nós temos caixa para fazer o que fizemos. O meu imposto de renda, quando entrei na política, a declaração para o TRE, pode buscar lá, era aproximadamente 2 milhões e hoje não passa de 3. Lembra da Coffee Break? 5 dias na prisão e o recado, renuncia que você sai. A AGPEN, a agência do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, informou que Gilmar Olat ficará preso no complexo penitenciário da capital, na saída para Três Lagoas. E a ex-primeira-dama, Andréa Olat, no presídio feminino de Campo Grande, o irmão Irmãs Orze, que fica no bairro Coronel Antonino. Até a próxima.